Como todo mundo já sabe, Juninho foi eliminado do BBB24 e ele foi direto para o bate-papo juntamente com Thaís Fessosa. Pois é, gente, e ali ele se emocionou bastante ao ver o seu gatinho, o Groot, em homenagem ao personagem da Marvel lá. E ele se emocionou bastante porque ele resgatou esse gato aí da rua e hoje ele está com 6 anos de idade. Mas não foi o motivo dele ficar tão triste assim, foi o motivo dele ter saído realmente por causa das coisas que ele falou sobre pegar a Alane fora do BBB. Da forma que ele falou, deixou a Alane bastante triste, é como se ela fosse uma pessoa qualquer. Tipo falar, eu te pegaria lá fora. Eu não sei se é o certo a se falar. Eu no lugar dele, eu falaria, se você me desse uma chance e tal, e se eu fosse da forma que você quisesse. E se você me quisesse, acima de tudo, com todo respeito claro, eu gostaria de ter algo a mais com você, uma relação com você. Mas da forma que ele falou que eu te pegaria lá fora, soou um som que mulheres não gostam de ouvir, né? Como se ela fosse fácil, né? Como se ela estivesse dando em cima dele. Porém, Lady não gostou de saber disso, porque ela queria muito ficar com ele na casa. E a Alane foi direto contar pra ela sobre essa situação aí. Então Lady ficou com ciúme e começou a brigar, né? Por isso essa treta no Ao Vivo, aquele dia lá, no dia do Sincerão lá, teve essa briga por conta disso. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. A atriz, né? A ex-atriz Thais Fessosa questionou sobre esse assunto pra ele ter falado de uma forma diferente, porque tem que medir um pouco as palavras, né? Da forma que deve ser falada. Ainda mais para uma mulher. Mas todo mundo sabe, né? Que até mesmo o Davi, ele fala algumas coisinhas assim, diferentes, que soam como algo estranho e muita gente não entende. Por isso, ele pede desculpas sempre. E eu quero também que vocês entendam, né? Que tem palavras que a gente precisa pesquisar antes de jogar, né? Por essa palavra. Deixe no comentário a sua opinião, deixa o like e se inscreve no canal. Com mais informações sobre o BBB24, eu volto aqui e conto tudo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.